Música Aqueles que deixaram na nossa história de vida valores que nos fizeram ser quem nós somos hoje. Essa aqui é minha mãe, tá? Minha mãe teve 13 filhos, 37 netos e tá com quase 20 bisnetos. Então essa aqui seria minha família natural e essa minha família na urna de adoção do mundo. Família é importante pra poder, é, acho que mais do que a família ser importante, é uma família que um apoia o outro. Não importa a quantidade ou a composição. Não importa se é só a mãe e os filhos, ou só o pai e os filhos, ou duas mães e um filho. O importante é que sempre tenha um que apoie os outros, que eles se cuidem, que eles se tratem bem, se amem e se respeitem. Eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou a base da minha família, porque o meu pai adoeceu muito cedo, novo. Eu tenho muito orgulho mesmo de ser a base da minha família. Eu tenho muito orgulho e eu tenho muito orgulho.